No dia do orgulho LGBT, Câmara faz homenagem a ativistas de Natal. Na véspera de São Pedro, fiais católicos festejam o santo, que foi o primeiro apóstolo de Jesus e é o padroeiro dos pescadores. Governo do Estado anuncia o calendário de pagamento dos servidores até setembro. No estúdio você vai conferir uma entrevista com o vereador Dickson Nasser Jr. e também toda a animação do forrozão Balai de Gato. Esses são os destaques do Câmara Repórter desta sexta-feira, 28 de junho. Olá! O Câmara Repórter começa falando sobre emprego, ou melhor, a falta dele. É que o Rio Grande do Norte não conseguiu ao longo deste ano encerrar um mês com saldo positivo na geração de vagas de trabalho. Em maio, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgados pelo Ministério da Economia, o saldo negativo de admissões e demissões no Estado chegou a 496. O comércio e a indústria de transformação foram os setores que mais desempregaram trabalhadores. Desde o início deste ano, o saldo de empregos é negativo no Estado, em mais de 6.600 postos de trabalho. Nesta sexta-feira, 28, é dia do orgulho LGBT. E a Câmara Municipal fez uma homenagem a ativistas em Natal. A iniciativa foi da vereadora de Vaneide Basílio. Na data em que se comemora o Dia do Orgulho LGBT, o Bar Bardalos, no centro da cidade, foi palco de um grande evento. A sessão solene proposta pela vereadora de Vaneide Basílio, tinha como objetivo homenagear personalidades e autoridades com trabalhos realizados em prol da causa LGBT. Essa sessão solene é um encaminhamento de uma audiência que nós fizemos na semana LGBT na Câmara. E naquele momento, as organizações presentes sugeriram que a gente não deixasse passar o 28 de junho como um dia importante, o dia do orgulho da comunidade LGBTQI. E aí nós entendemos que deveríamos abraçar essa proposição e fazer desse dia do orgulho, lembrar das pessoas que nos causam orgulho, que lutam todos os dias pela identidade, pelo respeito, pelas políticas públicas para essa população, para esse segmento. E aí hoje, no dia 28, nós vamos homenagear 28 pessoas que são ativistas políticos, militantes, e que todo dia estão incansavelmente reforçando essa bandeira de inclusão das pessoas LGBT. Natal Felipe tem 24 anos e desde que assumiu sua transexualidade, foi vítima de muitos preconceitos. Ser homenageado na sessão desta sexta-feira tem um significado especial para ele. A gente tem várias fases marcantes na nossa vida, mas só da gente assumir quem somos, numa sociedade onde ela é machista, patriarcada, onde é designada que homem é assim, mulher tem que ser assim, que azul é de menino e roda de menina. Uma das minhas maiores fases marcantes na minha vida foi quando eu saía da escola e eu era simplesmente espancado por um tapete, chute, pedradas. Muitas vezes vários meninos me ameaçavam por eu ser quem eu sou, por eu ser o Natan. E aí isso marcou muito a minha infância. Está na hora de a gente mostrar que nós existimos, que nós temos voz, que nós não somos poucos, que nós não somos minorias, que nós não somos essas pessoas marginalizadas, como muitas vezes as pessoas acham que as mulheres trans e os homens trans também são. E estar aqui hoje nesse evento é uma questão de realmente ter alguém me ouvindo, ter alguém tendo empatia pela minha causa, alguém realmente abraçando e fazendo com que cada vez mais essas pessoas, essas especificidades adentrem esse espaço. A comunidade LGBT ainda é alvo de muitos preconceitos. Porém, isso vem sendo modificado ao longo dos anos, como ressalta algum dos 28 homenageados. Cada momento que se passa a classe LGBT está conseguindo algo que realmente é uma luta que já vem há muito tempo. Então isso é importantíssimo, é bom, porque há uma circulação de pessoas, às vezes as pessoas têm mais restrito de algum ambiente e vai a outro, então isso é super válido. O preconceito maior que eu enfrento hoje é muito com o pessoal assim, comunidade, mas que é comunidade, mas fora isso dentro de casa é tranquilo, minha família apoia, entendeu? E já faz um bom tempo que eu sofro muito preconceito, né? Que já faz um bom tempo, mas é tranquilo. Um momento como esse eu acho importantíssimo, porque mostra para a maioria da população, né? Que infelizmente nós ainda, apesar de sofrermos todos os dias, enfim, preconceito, homofobia, LGBTfobia no geral, nós estamos nos espaços, ocupando os espaços, nós estamos nas escolas, nas universidades, enfim, nós somos seus vizinhos, nós somos pessoas que existem, que resistem, que lutam, não existe anormalidade na nossa sexualidade, né? Nós somos pessoas normais, cidadãos e cidadãs, e eu acho importante, porque é representatividade, né? Nós precisamos ser vistos, nós precisamos estar realmente nos lugares. E eu estou me sentindo muito bem, enfim, um momento muito especial, de estar aqui e, enfim, nessa homenagem ainda com pessoas tão importantes e especiais. Agora, confira os assuntos que movimentaram a Câmara na última semana de trabalhos legislativos, neste primeiro semestre. É hora do Minuto da Câmara. Minuto da Câmara Motoristas autuados por infrações podem recorrer da multa de forma online, sem sair de casa. É o que propõe o projeto do vereador Haroldo Alves, aprovado pela Comissão de Planejamento da Câmara. Os parlamentares da Comissão de Educação irão iniciar um cronograma de visitas fiscalizatórias aos CEMEIs, além de escolas da rede pública de Natal. O objetivo é acompanhar a qualidade do ensino ofertada. Os parlamentares da Comissão de Saúde realizaram uma visita à unidade de pronto atendimento Potengir, na Zona Norte de Natal. Estiveram presentes os vereadores Fernando Lucena, Franklin Capistrano, Preto Aquino e Carla Dixon. Nós vamos pedir a relação de todas as UPAs e convocar uma reunião, mesmo período de recesso, para que a gente faça um debate urgente com a Secretaria Estadual e Municipal de Saúde, para haver uma alternativa de contratar mais leitos. A Comissão de Justiça da Câmara aprovou um projeto de lei que garante a inclusão do símbolo do autismo nos assentos preferenciais do transporte coletivo em Natal. A matéria é de autoria do vereador Kleber Fernandes e contou com relatoria favorável do vereador Preto Aquino. Os vereadores da Comissão de Planejamento se preparam para receber o projeto que trata sobre as mudanças no plano diretor de Natal. A matéria deve chegar à Câmara no segundo semestre. No segundo semestre, o plano diretor virá para a Câmara e ele passará pela Comissão de Planejamento Urbano, será discutido e volto a repetir. É o projeto mais importante para a Prefeitura do Natal, para a Cidade do Natal, para a Câmara do Esporte do Natal, é o plano diretor. Há dez anos, a comunidade católica Nova Virtude atua de forma voluntária por meio da evangelização, no bairro Pajussara, Zona Norte de Natal. O trabalho foi reconhecido pela Câmara Municipal, por meio da vereadora Ana Paula, em sessão solene. Pacientes em tratamento contra o câncer podem ter atendimento prioritário em instituições públicas e privadas. Esse é o texto de um projeto de lei, aprovado pela Comissão de Finanças da Câmara. A matéria teve parecer favorável do relator vereador Haroldo Alves. É um projeto do vereador Ney, que fala sobre o câncer. Institui no município uma obrigatoriedade para que coloque prioridade nessa doença que tanto assola o nosso povo. As dificuldades enfrentadas por jovens moradores de rua, foi tema da reunião da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, presidida pela vereadora Júlia Ruda. Foram debatidas formas de acolhimento dessas pessoas e como diminuir o índice de evasão escolar. Os parlamentares concluíram a votação do projeto de diretrizes orçamentárias referente ao ano de 2020. A matéria orienta as metas e prioridades dos investimentos por parte da Prefeitura do Natal. Ao todo foram apreciadas 55 emendas, 15 aprovadas, 9 rejeitadas e 31 retiradas. 16 emendas de consenso, várias emendas retiradas. Então acho que a Casa deu uma demonstração de maturidade e avançamos muito, tanto é que já acabamos hoje, né? Ao invés de passar aqui 6, 7 sessões, nós fizemos em 3 sessões. O Rio Grande do Norte é o terceiro estado do Nordeste com mais mortes maternas. O dado é do Ministério da Saúde. A repórter Simone Silva tem mais detalhes. Segundo o levantamento do Ministério da Saúde com dados de 2017, o Rio Grande do Norte possui uma taxa de 77,9 mortes maternas a cada 100 mil nascidos vivos. O índice é superior à média nacional, que é de 64,5 óbitos em mulheres em idade fértil. E é superior também à média regional, que é de 73,2 mortes. O levantamento também aponta que o Brasil não cumpriu compromissos internacionais em reduzir em 75% os óbitos, que deveria ser de 35 apenas em 2015. As políticas públicas precisam ser efetivadas, principalmente porque a morte materna, que é aquela que ocorre na gestação, no parto ou após 45 dias do parto, poderiam ser evitadas. O governo do estado divulgou o calendário de pagamento dos servidores até o mês de setembro. A repórter Edesiane Moreno tem mais informações sobre as datas anunciadas. Em reunião da equipe econômica do governo com o Fórum dos Servidores, a governadora Fátima Bezerra anunciou a liberação de crédito consignado para os funcionários a partir da segunda quinzena de julho. Também foi anunciado o calendário de pagamento dos salários até o mês de setembro. No dia 15 de julho, será feito o pagamento integral de quem ganha até R$ 3.000, pagamento de todo o pessoal da segurança pública, parcela de 30% de quem ganha acima de R$ 3.000. No dia 30 de julho, será feito o pagamento de 70% de quem ganha acima de R$ 3.000, pagamento integral dos servidores de órgãos de arrecadação própria e da educação. 15 de agosto, pagamento integral de quem ganha até R$ 3.000, todo o pessoal da segurança pública, parcela de 30% de quem ganha acima de R$ 3.000. 30 de agosto, restante de quem ganha acima de R$ 3.000, pagamento integral dos servidores de órgãos de arrecadação própria e da educação. 16 de setembro, pagamento integral de quem ganha até R$ 3.000, todo o pessoal da segurança pública, parcela de 30% de quem ganha acima de R$ 3.000. 30 de setembro, restante de quem ganha acima de R$ 3.000, e pagamento integral dos servidores de órgãos de arrecadação própria e da educação. Edesiane Moreno, para o Câmara Repórter. E agora uma dica de programação para a família, hein? O navio oceanográfico Antares, da Marinha do Brasil, estará aberto à visitação pública neste domingo no Porto de Natal. O navio Antares vai estar aberto à visitação neste domingo, das 2 até às 5 horas da tarde, no Terminal Marítimo de Passageiros, aqui de Natal. Uma oportunidade do público conhecer uma grande embarcação, que tem como principal missão realizar levantamentos que contribuem para o poder naval brasileiro e também a segurança da navegação aqui no país. O navio Antares foi construído na Noruega, adquirido pela Inglaterra e incorporado à Marinha do Brasil no ano de 1988. Hugo Fernandes, de volta para o estúdio. Na véspera de São Pedro, fiéis católicos festejam o santo, que foi o primeiro apóstolo de Jesus e é padroeiro dos pescadores. Além da novena, o ponto alto da festa será neste sábado, com a procissão pelas ruas do Alecrim. A comunidade da paróquia de São Pedro, localizada no bairro do Alecrim, está em festa desde o dia 19. Os católicos participam da festa em homenagem ao santo que é tido também como padroeiro dos pescadores e primeiro apóstolo de Jesus. A história conta que foi através de Pedro que se deu a fundação da Igreja Católica. São Pedro é sinal de fartura. São Pedro é sinal de chuvas. É sinal de festas juninas. São Pedro é aquele que fez a pesca milagrosa. É o guardião das chaves, no sentido de ser aquele que constrói pontes entre os homens e Jesus Cristo e a eternidade. Mas São Pedro é um homem simples, um homem trabalhador, um homem honesto, que luta, que trabalha, que pesca para ganhar o seu sustento. Então São Pedro é a alma do homem sertanejo, do homem do seridó, da mulher do seridó, mas também é aquele que vive na capital do praieiro, que vive da pesca. Então a paróquia de São Pedro é essa paróquia que acolhe a todos. A cada ano é escolhida entre os fiéis uma comissão para auxiliar a paróquia a organizar as comemorações em homenagem ao santo padroeiro. Este ano a festa tem um significado a mais. A segunda paróquia mais antiga de Natal comemora 100 anos de criação. História de famílias e famílias que passaram pelo Alecrim, pela paróquia de São Pedro e que completam em todas as suas histórias 100 anos. Então a festa tem esse apelo diferente. Nós procuramos como coordenadores este ano, porque a cada ano muda essa coordenação, este ano nós procuramos o quê? Deixar ela bem mais organizada, mais aconchegante, fazer com que as pessoas sintam o prazer de vir, assistir a novena, entrar na igreja, perceber toda essa diferença, essa beleza que está na nossa igreja e participar da quermesse, desse momento de confraternização, família, brincadeiras, comidas típicas. Então tudo aquilo que uma quermesse de um padroeiro pode oferecer. A igreja de São Pedro tem um diferencial na arquidiocese, que é uma igreja que nunca fecha. Ela tem missas diariamente, duas missas no mínimo diariamente. É às seis e meia da manhã e às quatro e meia da tarde. Então isso faz com que a comunidade tenha essa referência de vir aqui e saber que vai ser acolhido com a celebração da Santa Missa e também com todos os seus participantes. Todas as noites, fiéis lotam a igreja de São Pedro para participarem das celebrações eucarísticas, recitação do terço, adoração ao Santíssimo Sacramento e o tradicional novenário. Dia de graça Também faz parte da programação da festa de São Pedro, shows, apresentações culturais, parque infantil, barracas de comidas típicas e de produtos religiosos. A barraca é da igreja, né? Eu sou paroquiana e estou nessa missão de cuidar da barraca dos artigos religiosos. Graças a Deus está tudo vendendo direitinho e no momento assim, o carro-chefe dos artigos religiosos são os artigos referentes ao centenário. E o carro-chefe é a chavinha. O pessoal está dizendo que é a chave do céu e está comprando bastante. Milena Santos é moradora do Alicrim e devota do padroeiro do bairro. Desde que nasceu, ela tem uma ligação muito forte com a paróquia de São Pedro. Fui batizada aqui, depois fiz a primeira comunhão, aí desde lá não saí da igreja até hoje. A festa de São Pedro, ela está magnífica, né? Tanto na parte da decoração, quanto a produtividade, várias coisas estão vendendo e tudo em pró da igreja, né? Da reforma que está acontecendo. Então esse centenário está maravilhoso, fantástico. Devotos do Santo Apóstolo há mais de duas décadas, Rogério Leite e Maria Eliene, todos os anos participam da festa. Eles destacam a importância de São Pedro em suas vidas. São Pedro significa esse elo, o grande amigo de Jesus, o apóstolo de Jesus, aquele que chegou a negar Jesus três vezes e ao mesmo tempo, logo depois, ele diz que ama Jesus, né? E ele representa a humanidade, né? Na verdade, a humanidade que é sempre caindo e se levantando em busca de alcançar a salvação. Eu sou moradora aqui do bairro e desde que vim morar, que já faz 25 anos que eu moro aqui, que eu frequento aqui a igreja. Representa o santo controlador das portas dos céus, né? Um santo tão especial. Então, neste momento tão solene, aproveitando para a gente adorar este santo padroeiro aqui, que é do nosso bairro. Padre Francisco Mota, paroco da igreja de São Pedro, fala da programação religiosa e convida a todos para comparecerem à festa que vai até o próximo dia 29. A festa de São Pedro começa no dia 19 e termina no dia 29. Cinco da manhã, uma alvorada. Seis e meia, a primeira missa com as bênçãos das Chaves. Às oito e meia, eu quero convidar você, sua família, você que morou aqui no Alecrim, você que tem uma relação com o Alecrim, com essa igreja também, quero convidar você que nos acompanha hoje, por meio da TV Câmara, participe conosco da missa das oito e meia. Às três e meia, a missa dos peregrinos. É uma celebração com mais de mil pessoas nessa igreja. É uma celebração grandiosa. Após a celebração, uma procissão pelas ruas do Alecrim. Às dezoito horas, uma outra missa com o padre Valdir. Então, dia 29 aqui é uma grande festa. Natal poderá ter um centro de exames por imagem. É isso que prevê duas emendas apresentadas pelo vereador Dixon Nasser Júnior, que a gente recebe agora no estúdio. Vereador, obrigada pela participação aqui no Câmara Repórter para falar dessa e de outras notícias também do seu mandato. É um prazer estar aqui e agradeço o convite. Vereador, como é que o senhor destinou recursos? Que emendas são essas que foram aprovadas e que pode vir a proporcionar a Natal esse centro de exames por imagem? Olha, é uma luta antiga nossa que começou com a emenda impositiva que nós vereadores temos da construção desse centro de imagens, porque o nosso município não tem, a maioria é terceirizado, parceria com clínicas e não temos no município de Natal. É uma demanda gigantesca, Larissa, porque tem gente que espera de um ano, dois anos, por causa de um exame, uma tomografia, uma ressonância. Então, uma carência. Então, procurei o secretário de Saúde, Jorge, ele deu essa luz a gente, essa necessidade, e conseguimos aprovar de forma consensual aqui na LDO, que é a diretriz para a LOA, no final do ano, para que o ano que vem já tenha orçamento para a construção desse centro e a compra desses equipamentos. Então, é um avanço e orgulha muito o nosso mandato, porque é uma demanda que Natal está esperando há muito tempo. Então, esperar que se concretize realmente, não só com a emenda impositiva para a construção do centro, mas para a compra desses equipamentos. Para a compra desses equipamentos, é que é importantíssimo. E pelo que a gente está, pela conversa que eu tive com a secretária da Mires, da administração, ela deu uma... Isso pode vir na LOA que vai ser trazido para cá no final. E pode ser um fato, já o ano que vem, a construção desse centro. Certo, início da construção. Exatamente. Vereador, e nesta quinta-feira também, foi realizada a última sessão ordinária desse primeiro semestre, aqui na Câmara, dentro do seu mandato, que balanço o senhor faz das ações? Olha, foi bem positivo esse semestre, não vamos entrar em recesso, não quer dizer que paramos de trabalhar, vamos entrar em recesso só no plenário, aprovamos três projetos importantes aqui, o protocolo de violência contra a mulher, que é um avanço, que a gente no segundo semestre terá grandes novidades na implementação disso, o projeto para casais homoafetivos ter acesso a cadastro do programa de habitação da prefeitura, casais que tenham não estável, homoafetivos, e um projeto que é simples, mas também necessário, que é a questão de saúde, que é a questão do álcool em gel nas escolas municipais. É um básico mesmo. Básico, que é um avanço também, que já está sendo implantado aí, implementado, então eu posso citar esses três projetos aí no plenário, que nós apresentamos, além de vários requerimentos, que a gente está aí sendo procurado pelas redes sociais, estamos nas ruas, ouvindo a população, então apresentamos diversos requerimentos, que vai de uma simples poda, até uma faixa de pedestre, coisas que as pessoas não têm acesso à prefeitura e usam o vereador como esse canal. Então, eu estou orgulhoso desse semestre, foi muito positivo e o próximo também vai ser melhor ainda. Teve também a realização da segunda semana da LGBT, do grupo LGBT, da cidadania LGBT, melhor que eu estava querendo aqui lembrar a palavra que estava me fugindo, vereador. Também é um balanço positivo, discutir essa questão que, inclusive, até recentemente o STF definiu que é homofobia crime. É um avanço, é um orgulho do nosso mandato, é um projeto que foi apresentado em 2017, a prefeitura já implementou, já no segundo ano, uma semana toda de ações voltada ao público LGBT, o de 2018 eu fiz em parceria com Natália, que é hoje deputada federal, e esse ano com a vereadora de Ivaneide. Então, é outro avanço, é uma contribuição que o nosso mandato está dando, além dessa questão dos casais homoafetivos, desse cadastro, né? É um mandato bem diversificado que a gente procura ajudar, contribuir com todos os anseios. Dos diversos setores. Dos diversos setores da sociedade. Vereador, o senhor também tem ações que o senhor vem realizando já há algum tempo em bairros, em comunidades aqui de Natal e nesse sábado tem uma nova ação. É, exatamente. Fica para a gente que projeto é esse. Olha, tem dois projetos, é bem interessante, tem um que se chama Conversando com Você, toda segunda-feira eu vou para um bairro, entro na casa de uma pessoa conhecida, desconhecida, não sei, junto à comunidade, e lá eu só faço ouvir. Eles falam, eu escuto e anoto. Dali sai ideia de projetos de lei, de requerimentos, então a gente vai buscando a solução, né? Que é essas demandas do requerimento do plenário. E tem outra ação bem interessante que a gente faz, que é o Mandato Cidadão, que se chama, que é a manhã de sábado de cidadania, que a gente oferece mais de 10 serviços à população de forma gratuita, né? Aqueles serviços essenciais que, se você não tem aí 5 reais para ter uma foto 3x4, nosso serviço dá, clínico geral, pediatra, nutricionista. E vamos estar agora no dia 29 no Leningrado, né? Na comunidade do Leningrado. E vai ser um sucesso. Neste sábado, dia 29. Sábado agora, mais de 10 serviços lá, convida a todos que moram na região. A partir de que horas o atendimento? De 8 às 13 horas, certo? De 8 a gente inicia pontualmente às 8 horas, tem lá o médico esperando, o pediatra, o nutricionista, a foto 3x4, é bem interessante, quem estiver pela região pode participar. Certo, vereador. E nesse outro projeto que o senhor citou também, o conversando com você, né? Que retorno o senhor tem tido da comunidade, né? Da população, dos natalenses, ao fazer esse trabalho de ir para a casa das pessoas, ouvir os pleitos, né? E também as críticas, sugestões, elogios. É sair do gabinete. É fazer um mandato, sair do gabinete e a população, como posso dizer, dando esse norte a gente. Então, lá a gente senta e é bem interessante que a gente escuta tudo. A questão do médico que falta no posto de saúde, da lâmpada que está queimada, do ônibus que não passa ali pela região. Então, para a gente é importante que a gente tenha noção do que acontece na comunidade, né? Nós já fizemos em mais de nove bairros essas reuniões. O próximo já vai ser no Gramoré, na próxima segunda-feira. Então, de lá a gente sai com várias ideias. É importantíssimo isso. A população quer ser ouvida, é aquele direito de ser ouvida, de ser respeitada. Eu acho que a gente faz mais que a nossa obrigação. Depois desse projeto, eu pego esses ofícios que eu colho, informações, e vou para as secretarias buscar soluções. E como é que está esse diálogo, então, com o executivo? Olha, então é possível, né? Para encaminhar esses pleitos. Coisas básicas, a gente consegue de jeito mais fácil. Tem coisa mais difícil, como a academia da terceira idade, que pedem muito. Então, a gente fica lá pedindo, a prefeitura não tem orçamento. Então, a gente não consegue resolver tudo. Mas o mais importante é esclarecer a população, porque não está sendo resolvido. Às vezes é questão orçamentária, às vezes é um contrato que não existe na secretaria, e a população fica sem saber, né? Às vezes julga a prefeitura por não ter aquele serviço. Então, eu fico nesse canal entre prefeitura e população. É bem interessante. É essa atuação do vereador, né? Exatamente, o papel do vereador. Inclusive, dentro desses pleitos, né, do conversando desse seu projeto, conversando com você, o senhor recentemente, aliás, no início de março, meados de março, o senhor esteve no DR também, com o pleito de iluminação pública, lá para o prolongamento da Prodência de Moraes. Que retorno o senhor teve? Perfeito, esse é um exemplo bacana, porque a população estava sem saber o que estava acontecendo. Eu fui para o DR, inclusive, fui com a deputada Cristiane Dantes, que tem uma parceria muito forte com o meu mandato. E lá nessa audiência, o secretário disse, não, até final de julho está pronto. A população não sabia. Então, a deputada na rede social dela divulgou, divulguei na minha. E eu passei lá até essa semana, com a coincidência, está bem adiantado. Eu acho que final de julho está pronto. Então, são demandas que vêm e que a gente esclarece. Outro exemplo bem bacana é a questão do preço do gás natural veicular, que eu fui procurado, através de uma reunião dessa, fiz uma audiência pública, e da audiência pública eu consegui uma audiência com a governadora, um vereador, que a questão de preço de combustível aqui é ossada do governo do estado. Isso, o GNV é uma alternativa. É, é uma alternativa. E conseguimos uma audiência com a governadora. Então, são coisas práticas, simples, que baixam só a atitude do nosso mandato para tocar para frente. Tá certo. Então, oi para o segundo semestre, vereador. Quais as perspectivas? Tem o recesso, você disse, de atividades em plenário aqui na Câmara. Mas o trabalho em si, mesmo, o gabinete não para. Continua. O recesso é, continua nas secretarias, atrás de solução para esses ofícios, tem alguns projetos de leis já encaminhados para ser aprovado. Então, vai ser uma maravilha esse ano. Graças a Deus, 2019 vai ser um ano bastante produtivo para o nosso mandato. E para a Câmara Municipal, que todos os vereadores estão de parabéns. E é isso aí. O recesso é para ir para a rua também, atrás de mais informações. Tá certo. Então, só para a gente encerrar a nossa entrevista aqui, só para o senhor reforçar o convite para a turma lá da comunidade do Leningrado comparecer na ação que vai ser neste sábado. Neste sábado, um CEMEI assênio, certo? Um CEMEI bacana lá de primeiro mundo. Chegaremos lá a partir das oito horas de amanhã. E convido a todos para participarem. Convencei aqui com o vereador Dixon Nasser Jr. Obrigada pela sua participação. Eu agradeço e bom trabalho a todos. E você que está nos acompanhando, não saia daí, porque daqui a pouco eu volto com a nossa atração cultural nesta sexta-feira. Até já. Eu espero voltar para a minha casa. Você sonha em voltar para a sua casa? Você acha que isso pode acontecer? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja em um abrigo, que tenha vários perfis de adolescência, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. Nesta sexta cultural nós recebemos aqui no Câmara Repórter a turma aqui do forrozão Balai de Gato. É Balai mesmo, viu? Do jeito que vocês estão ouvindo esse nome assim bem característico, bem nordestino da nossa região. Eu queria apresentar aqui o Brenner, que é o vocalista também em sanfoneiro, o Jackson Lima, que está no triângulo, o amigo aqui atrás, o Francielio, que está no baixo, e o Berg, que está na zabumba, né? Me fala aí como é que é o trabalho de vocês, Brenner. Vocês focam o trabalho de vocês dentro do forró, mas em quais ritmos? Isso. Nós tocamos o forró pé de serra, o tradicional, né? A gente chama de forró universitário, né? A gente fala assim que tanto engloba o forró raiz, o forró tradicional, e o forró mais atual, que é o que está na mídia, né? Isso. Então, o que é que não pode faltar no repertório, sempre que vocês se apresentam? No repertório da gente, sempre a gente toca as músicas atuais, que é o que está na boca da galera, que a galera sempre pede. Então, as novas, a rodada, aviões, essas coisas. Toca aí uma pra gente. Simbora. Sai rodada, o dia a dia. É assim. Sei que você fala por aí que não, Jura que é de pedra o seu coração, Mas na madrugada vem me procurar. Era só um lance e uma distração, O meu corpo era sua diversão, O nosso convenado era não ligar. Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, Das roupas pela casa, O cheiro de amor no ar, O cheiro de amor no ar. Caiu na madrugada e viu que tava errada, Tava desesperada, Tá louca pra me encontrar, Então bebe, vem me procurar. Bebe, vem me procurar. E por aí vai. É, forró bom mesmo, forrozão mesmo. Já dá pra ver que ninguém fica parado com esse som. Mas me conta a história da banda, Brenner. Como é que começou esse trabalho do forrozão balai de gato? Bom, a banda começou, na verdade, com uma brincadeira, né? Na época foi meu pai, Jackson Lima, Juntamente com alguns integrantes da família, Algum pessoal. E no veraneio de Piranji, O pessoal sempre chamava a gente pra brincar, Pra fazer uma resenha, né? E Jackson Lima aí pode contar mais um pouco. Começou de brincadeira então, Jackson? Começou de brincadeira. A gente brincando, aí esse nome, balai de gato. Porque, você sabe, casa de praia, Todo mundo canta, todo mundo brincava, Menino, aí começou, Isso é um balai de gato. Aí ficou o balai de gato, né? Aí o pessoal nas festas, todo mundo dizia, Eu só vou pra casa de fulano, Se balai de gato, fulano. Aí pronto, aí pegou o balai de gato. Teve que formar a banda mesmo. Teve que formar profissionalmente. Aí a banda era sem Brenner, na verdade. Aí depois que Brenner entrou, Faz uns seis anos que ele já tava. Isso. Me fala então, como é que você entrou nesse grupo? Aí, dessas brincadeiras, Dessas resenhas entre família, né? Eu fui tomando gosto pelo forró, Admirando o som da sanfona, O som do forró em si. Então você não tocava sanfona antes? Não tocava sanfona e nem tinha um instrumento ainda. A partir daí que a gente começou a... Desenvolver essa aptidão, né? Desenvolver a vontade e o gosto pra tocar. E nessa música, então, Nesse ritmo do forró, como você disse, Aprendeu a gostar mesmo, se envolver. O que é que mais te influencia, assim? O que é que você gosta de ouvir do forró? A gente gosta de escutar o forró raiz, né? Também. Luiz Gonzaga, Flávio José. Dá pra soltar a mão aí de Flávio José? Pode ser. Sucesso! Os braços de uma morena e quase morro. Belo dia, ainda me lembra o meu cenário de amor. O lampião acesa, um guarda-roupa escancarado, De sítio amassado, de baço e um batom. Copo de cerveja, uma viola na parede, E uma rede com o vidrão na balança. No cantinho da cama, o rádio a meio volume, Cheiro de amor e de perfume pelo ar. Numa raiceira, o meu sapato, Pizar no sapato dela, Em cima da cadeira, que era a minha bela cela, Ao lado do meu velho alcoóis de caçador. Que tentação! Minha morena me beijando, feita abelha, E a lua malandrinha, pela brastinha na telha, Fotografando o meu cenário de amor. Isso aí é do bom mesmo! Rosa mesmo, raiz! E nesse mês de junho que a gente tá terminando, mês de julho, uma época muito boa pras apresentações, né? Isso, com certeza. A gente tá fazendo muito evento particular, condomínios, Aniversários, festa privada, arraiá de rua, muitos. Certo! E nesta sexta-feira, vocês vão estar em algum lugar? Sim, hoje nós estaremos fazendo um evento particular, E logo após as 21 horas, Estaremos lá no Boteco do Cabeludo, Lá na Copab. Certo! E pra o fim de semana também mesmo, pro sábado? Aí sábado temos um arraiá, um condomínio Porto Verde, Domingo temos uma festa particular, Aí às 18 horas estaremos no SANS Boteco, na Abel Cabral, E a partir da meia-noite, no forró da meia-noite, Bar Clube do Vaqueiro. Todo domingo a gente faz esse forró da meia-noite. É sempre bom, então! Sempre bom, bom demais! E como é que faz pra contratar show de vocês? É só discar 9995-4991, O telefone do sucesso, hein? É isso, repita aí, então! 9995-4991 Ou acessar lá no Instagram da gente, Arroba Forrozão Balaia de Gato, E dar essa moral pra vocês! Exato! Brenner, e eu também tô sabendo que vocês estão pra lançar DVD? Isso, exatamente! Acabamos de gravar agora, dia 19 de junho, né? Lá no Arena Music, A gente fez a gravação do nosso DVD, E vai ser lançado agora, Está sendo preparado, produzido, Pra o mês de julho. E a gente vai fazer o lançamento dele, Com uma festa bacana, Vamos, estamos providenciando essa parte aí, dia. Então solta em primeira mão aqui pra gente, Que música de trabalho é essa do DVD? É assim, Cavalo, pato de milha, Sousa na caminhonete, Sou vaqueiro respeitado, Comigo ninguém se mete, Chego na balada, Ligo meu paredão, E as gatinhas ficam loucas, E vão nascer até o chão. Show! É show! O vaqueiro tá conhecido, O vaqueiro e soro, É show! É show! O vaqueiro tá conhecido, O vaqueiro e soro, O meu cavalo é campeão, O meu cavalo é desmantelo, Até na tanqueira, Já tá ligeiro, O meu cavalo é campeão, O meu cavalo é desmantelo, Até o capa louca, Já tá ligeiro, Essa é a nossa, Sucesso do Balai de Gato. Show! E tem tudo pra pegar, Qual é o nome da música? É Vaqueiro Apaixonado. Olha aí, Quem gostou então, Aproveita a partir de agora, Pra me despedir de você, Que tá em casa, Muito obrigada pela audiência, Pela companhia, O Câmara Repórter fica aqui, Nós vamos participar agora também, Junto com a Câmara Municipal, De um breve recesso, Para ampliar a nossa programação, Mas em agosto, Estaremos de volta, Com as notícias, Dos trabalhos legislativos, Na Câmara Municipal, E também, Claro, Sempre trazendo aqui, Os talentos, Da nossa música, Da nossa cultura, Informação de qualidade, Pra você que é nosso telespectador, A todos, Muito obrigada pela companhia, Um ótimo fim de semana, E até agosto, Mas aí vocês ficam com um pouquinho mais, Do Forrozão Balai de Gato. Esse aqui é o sucesso, Sala de Reboco, Luiz Gonzaga. Todo tempo, Quando tiver pra mim, É pouco pra dançar, Com meu vizinho, Uma sala de reboco. Todo tempo, Quando tiver pra mim, É pouco pra dançar, Com meu vizinho, Uma sala de reboco. Enquanto fala e vai tocando, Vai gemendo, Vou cantando e vou dizendo, Eu me sofri pra ela é só, E ninguém nota que eu estou lhe conversando, Nosso amor vai aumentando, Que coisa mais melhor! Todo tempo, Quando tiver pra mim, É pouco pra dançar, Com meu vizinho, Sala de Reboco, Todo tempo, E quando tiver pra mim, É pouco pra dançar, Simbora! Gama da Repórter, Show! Vai! Se é balaio de gato ao vivo, Junto e misturado, Show! E aí, E aí,